Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Hoje, uma deliciosa receita de entreveiro. Então chega de papo e bora cozinhar! Lembrando que a quantidade de todos os ingredientes estão mencionados na descrição do vídeo. O entreveiro é uma receita muito comum em várias regiões do Brasil, e por esse motivo existem várias variações. E hoje eu vou mostrar como eu faço a minha. O prato consiste em um mix de proteínas embutido juntamente com alguns vegetais, tornando a experiência de sabor ainda mais incrível. E esse preparo eu vou realizar no meu fogão a lenha. E já aproveitando o momento, eu convido você que ainda não é inscrito a se inscrever e ativar o sininho de notificações, pois assim você não perderá nenhuma novidade e estará contribuindo para o crescimento do canal. E já lasca o dedão no like, pois isso ajuda demais! Valeu! Vamos iniciar colocando a banha pra aquecer, mas se preferir pode ser óleo vegetal também, eu só não aconselho a utilizar manteiga, pois vai queimar. A regra é começar a fritar os ingredientes que demandam mais tempo, então vamos iniciar pelo bacon. A segunda regra dessa receita é quando a proteína estiver quase dando ponto, nós a retiramos do centro do tacho e a deixamos na extremidade. E ela terminará o ponto de coxão lentamente. E é só fazer desse jeitinho que eu estou fazendo aí. Feito isso, vamos fritar a linguiça toscana. E a regra daqui pra frente, pessoal, será sempre a mesma, para todas as proteínas. Ou seja, fritou, subiu! Como eu estou utilizando sobrecoxa desossada, ela deverá entrar agora no tacho, e caso você substitua por peito de frango, ele deverá ser a última proteína a ser frita. E no meu caso, eu estou temperando o frango com sal agora. Frango frito, é só subir para liberar espaço para o próximo ingrediente. Então eu adiciono a carne bovina. Nesta receita eu estou utilizando a alcatra. Vem dar uma olhadinha bem de perto pra você ver como está ficando. Pessoal, o cheiro aqui está incrível! Então é só virar a carne para fritar do outro lado. E eu a vou deixar no ponto menos, mesmo porque eu quero a rosadinha por dentro. Carne frita, é só subir e liberar espaço para o próximo ingrediente. No meu caso, a linguiça portuguesa. Mas pode ser a linguiça calabresa, se preferir. A linguiça portuguesa frita muito rápido, e por esse motivo, ela é o último ingrediente antes de adicionar os vegetais. Agora, nessa segunda etapa, vamos iniciar refogando a cebola. Como eu quero sentir a crocância da cebola após um minuto, eu já adiciono o alho por hora. E no minuto seguinte, eu entro com o alho. Então eu misturo bem para que todos os ingredientes incorporem bastante sabor. Aí é só adicionar os tomates. E fazer a correção do sal. E pra finalizar, eu coloco os pimentões e deixo apurar por mais um minutinho. E olha só isso que beleza! Agora é só dar uma bela misturada em tudo, para que todos os sabores se misturem. Desse jeitinho que eu estou fazendo aí, não tem erro. E eu finalizo com cheiro verde para completar a belezura. Agora é só adicionar os pãezinhos no tacho que nem estou fazendo aqui e... está pronto! Olha só que maravilha! O legal é que essa receita, além de deliciosa, é muito prática. Olha só como é fácil de se servir! Bom, agora é a hora daquele momento de ver se o trabalho valeu a pena, né? Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau!